Hoje você vai aprender um recurso na edição chamado quadro-chave, o famoso keyframe, que faz com que seja possível mover um objeto na tela, fazer a barra de tempo ou até mesmo alterar o volume da música. E tudo isso usando o celular com o aplicativo CapCut. Keyframes, o que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Brincadeiras à parte, keyframe é uma ferramenta utilizada por editores profissionais para a criação de diversos efeitos. Como eu disse no início, você pode fazer a barra de tempo, movimentar um objeto na tela, variar o volume da música ou mover e variar qualquer efeito no vídeo. O céu é o limite quando o assunto são keyframes. Durante muito tempo essa função só existiu em programas caros de computador, mas hoje essa função também está disponível em vários programas de edição para celular. E hoje eu vou mostrar todo esse processo utilizando o CapCut, mas você pode aplicar essa função do keyframe em qualquer programa de edição, pois o conceito é exatamente o mesmo. Para isso eu vou explicar primeiro o conceito de keyframe e como ele funciona, e depois mostrar na prática três efeitos. Mudar a opacidade do vídeo, alterar o volume da música e fazer a barra de tempo. Então vamos lá. Keyframes são marcações que inserimos dentro da nossa linha de edição, geralmente marcando dois pontos, inicial e final. No geral o keyframe vai ser responsável por dizer que algo está em determinada posição no segundo 1 do nosso vídeo e no segundo 5 estará em outra posição, mas isso é só um exemplo. Daí por diante podemos definir a movimentação de um objeto, do keyframe A para o keyframe B, a mudança de volume de uma música e até recursos mais avançados, como fazer uma máscara se movimentar ou alterar a opacidade de um vídeo. Geralmente adicionamos o primeiro keyframe, movimentamos o nosso vídeo até a posição final desejada e quando mudamos algo, o segundo keyframe é adicionado automaticamente. O primeiro recurso que a gente pode fazer aqui utilizando o keyframe é mudar a opacidade de qualquer vídeo. Então eu vou usar um exemplo aqui. Eu estou com o vídeo do cenário aberto aqui e eu vou adicionar o jacks no mesmo cenário, ok? Agora ele está lá. É uma camadinha então, vou ampliar um pouquinho para fora, ok, tá bom. Como é que a gente faz o efeito de opacidade? É aquele esquema. Aqui você sabe né, ele começa a sentir alguma coisa e some, no caso aqui ele não está sumindo. Então eu vou selecionar esse vídeo aqui de baixo e aqui o losango com mais, esse é o nosso famoso keyframe. Quando eu clicar nele, o keyframe vai aparecer no vídeo de baixo, olha só. Cliquei, apareceu em vermelhinho ali. Beleza. Eu vou querer que o keyframe haja na opacidade. Então eu vou andar o vídeo, ó. O keyframe está marcadinho ali primeiro. Eu vou andar o vídeo até o momento que eu quero que o Jackson desapareça, que vai ser mais ou menos por aqui, ó. Aí eu vou selecionar essa opção junção e vou deixar exatamente nessa opção aqui opacidade. Quando eu começar a mover essa opção opacidade, veja que o keyframe, o nosso segundo keyframe, vai aparecer automaticamente no vídeo. Vamos ver pra trás e vou dar um Vzinho. Apareceu. Então é isso aqui que acontece, ó. E veja bem, não é que o fundo está recortado. A gente gravou o cenário sem nada, depois a gente gravou o Jackson no cenário e tem um vídeo por trás do outro. Então eu só tô fazendo o vídeo que o Jackson está aparecendo desaparecer. Então você pode utilizar a criatividade aqui. Não só desaparecer com as pessoas, fazer uma pessoa aparecer, fazer um objeto desaparecer e aparecer. Então use a criatividade. Mas é bem auto-explicativo. O primeiro keyframe diz que a minha opacidade está em 100%, ou seja, o Jackson está aparecendo. E na medida que ele vai andando, ele vai dizendo que o valor da opacidade vai indo pra zero até desaparecer. Bom, o keyframe também vai servir pra gente poder variar o volume da música, entre tantas outras coisas. Eu tenho aqui um vídeo que eu tô falando, tá sem música, ó. Tem essa parte da vinheta aqui que aparece e depois eu volto a falar. Ok. Vamos inserir uma música aqui e vamos alterar o volume dela durante o vídeo. Ok, só que minha música está no mesmo volume da voz, olha. Então eu vou clicar aqui na música, vou vir em volume e vou colocar aqui um valor que eu sei que fica legal que é 15%. Ok, só que eu tenho a vinheta aqui e o volume da música continua baixo. Suas publicações. Então eu quero aumentar o volume nessa parte. Como é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui a parte que eu paro de falar, que é exatamente aqui. Publicações. E aí eu vou inserir o keyframe, olha só. Inserir o keyframe. Eu vou andar um pouquinho pra frente. Você viu que já apareceu aqui na música o keyframe. Vou clicar em volume e vou aumentar aqui pra 80, 80 e poucos. Ok. Já apareceu dois keyframes ali. Esse é o efeito. A música tá com volume baixo e quando ele passar pelos keyframes, a música vai aumentar. Engajamento das suas publicações. E aqui o processo é o contrário. Quando eu voltar a falar, eu quero que a música diminua o volume. Então, vamos lá. Um pouquinho antes aqui, vou inserir o keyframe. Ele tá informando que a música tá lá em 80 e poucos, né, de volume. E quando eu começar a falar, eu quero que o volume volte pra 15 mais ou menos, ali por volta de 15. Pronto. Esse aqui é o nosso resultado final. Esse é o engajamento das suas publicações. Oi, meu nome é Jeff Villanova e hoje eu vou falar de hacks pro Instagram. Um outro recurso de edição bem interessante é a barra de tempo. Muita gente conhece também como barra de progresso. No YouTube ela não é tão interessante, pois no YouTube lá já existe, mas no Instagram é interessante pra mostrar o progresso do vídeo e até como uma forma estética, ela fica bem legal. Então eu tenho aqui o meu gatinho dormindo com a cara enfiada na almofada ali. E eu vou adicionar a minha imagem, que vai ser a minha barra de tempo. Vou escolher aqui uma barra de tempo bem chamativa. Pode ser essa amarela aqui. Adicionei. Ok? Vou ampliar um pouquinho ela. Ela é uma camada. Eu podia fazer isso aqui com máscara, mas eu só vou puxar pra baixo por questão de tempo. Então vou puxar aqui. Pronto. Esteticamente essa aqui vai ser a minha barra. Como é que eu faço? Eu vou puxar ela pra fora primeiro. Tudo pra fora. Vou fazer com que ela fique em cima de todo o vídeo aqui. Ok? Vibrou o celular. Vou puxar pro início. Por quê? O meu keyframe, o primeiro que vou adicionar, vai dizer que a barra tá lá fora no início do vídeo. Coloquei um keyframe aqui. Apareceu ali embaixo. No início do vídeo, ela tá lá fora. Agora eu vou puxar o vídeo pro final, que é onde eu quero que a barra esteja toda inserida no vídeo. E vou puxar a minha barra até o fim. Olha só. Ok. Vibrou. Pronto. Não é nem um pouco difícil fazer isso. Esse aqui é o resultado. O meu primeiro keyframe disse que ela estava fora do vídeo. E o meu último keyframe disse que ela estava totalmente dentro do vídeo. E ela vai se movimentando. Então, gente, vocês têm que usar a criatividade. Dá pra fazer muita coisa com keyframes. Por exemplo, animar um texto. Fazer ele passar na base ali, como um telejornal. Fazer aqueles créditos de filme, que o texto vai subindo ali com a equipe, com os atores. Variar a cor de uma imagem. Por exemplo, deixar ela preto e branco. Movimentar qualquer objeto na tela pra qualquer lugar. Criar uma máscara que vai acompanhando você, caso você tenha que esconder alguma coisa ou revelar alguma coisa do fundo. Então, repetindo aqui, as possibilidades são infinitas. Cabe a você usar a criatividade. E você, já conhecia esse recurso avançado de edição? Vai começar a deixar as suas edições mais profissionais? Comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder mais nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.